Bom dia, alegria, sorria para a vida, sorria para o mundo, abraço a todos, são 8 horas e 49 minutos, tentei mas no começo do programa não deu certo, então vou tentar de novo, então espero que dê tudo certo, hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, que que é isso? É minha alegria contagiando o povo e seguindo, estou aqui através do aplicativo Free Studios, esse é o aplicativo Free Studios, faço com que eu tenha essa transmissão ótima e maravilhosa, além de mais você pode colocar sua playlist, criar sua própria playlist, você pode colocar os efeitos que quiser, se não quiser, não gosta dos efeitos, quiser deixar seus próprios efeitos aí no aplicativo para criar do seu jeitinho, você pode, tá legal? E também tem aqui o bate-papo que você pode encomendar seus amigos para participar do seu programa de jeitinho que você quiser criar, beleza? E conta minha playlist que está vazia no momento, que eu não sei porquê né galera, eu tive que deixar o aplicativo mas cuidado é pra lá, é? Pessoal, então bora seguir aqui, bora ver o que tem aqui pra hoje e não é saudade e não é saudade ah, cadê aqui? dê, dê, dê e aí e aí é eu tenho selecionado aqui, guardado já A bola tem que dar de novo, né? Hoje Que dia é hoje? Hoje é terça-feira Mas pra ser direito Então Temperatura de hoje da manhã Hoje de manhã Em Varzanova 446900 A temperatura será de 24 graus Eita Obrigado Aqui está a definição de Obrigado Que é prescrito Imposto por lei Pelo uso Convenção etc Obrigatório Vai contando uma piada Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curiosidades da manhã. Uma dica para os amantes do café, ingirar algum alimento proteico de manhã. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Olá, pessoal. Tem aqui outras curiosidades aqui sobre... é uma curiosidade aqui sobre o chás. Vamos lá? 7 lições que eu aprendi sobre o chás na tarde. Calma lá. Vai dar tempo? Será que não? Ó, pessoal, se não der tempo aí, eu terminar aí eu termino em seguida, tá? faço um outro ao vivo